Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, saiu uma nova atualização da Adon de Naruto Ultimate Reboot pra vocês Estamos com a versão 3 dessa Adon, incrível galera, sim, tá rebotando 100% da Adon Eu vou mostrar tudo que foi adicionado de novo, tudo que temos na Adon, a Adon Tech bem completinha e tal Tendo bastante coisa, como roupas, armas, também vários modos diferentes e muito mais só pra vocês Só que antes disso, eu peço aquele apoio fera aí pra deixar o like, se inscrever no canal Se você não for inscrito, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos pra dar aquela força para o canal Então vamos nessa, bora que bora galera Primeira coisa, nós começamos com a Kunai que dá 6 de dano, igual a espada de ferro e um menu Menuzinho aqui, vamos clicar Ó, temos Uchiha, Ryuga, Uzumaki, basicamente o clã do Hagoromo, que seria o do Karma, não entendi o porquê E o clã do Getsurigan, vou escolher o do Karma, vamos ver o que o Karma Nós começamos com o Karma do, ó, Karma sem usar, modo craftável, ó Eu não entendi, eu tava dizendo que era sem usar usuário Ah, Karma sem usuário, modo craftável, eu não entendi, eu não entendi galera o que significa É o Karma do Cold, basicamente é isso galera, o Karma do Cold que eu comecei aqui Mas tá, vamos pros modos da Adon, Adon tem bastante coisa, não, melhor eu começar já com as roupas galera Sim, Adon no total tem 4 roupas diferentes, sendo a principal, a do Boruto que está mais bonita de todas Tem um bugzinho ou outro aqui nela, mas tá muito linda, sério galera, a do Boruto tá incrível, sério Tá perfeita essa roupa do Boruto, muito boa mesmo Aí tem também a roupa do Kawaki, que é uma roupa com design até bem legal e tal Tá muito bom aqui, ó, muito bom, tá meio bugadinho e tal, mas tá muito bom mesmo Também tem na roupa do nosso querido Naruto Uzumaki e tal Tá bem legal, as costas tá perfeita e tal Tá muito bonita essa roupa do Naruto Também temos aqui a roupa do nosso querido Sasuke Uchiha Então tem no total 4 roupas muito importantes pra vocês utilizarem Tá, armas aqui galera, nós temos essa aqui que foi adicionada agora Nessa última versão, isso e isso Primeiro temos essa daqui que é a arma de chakra Ela vai mudar pras formas diferentes e tal Que tendo ao total dela, eu acho que é quantas formas aqui Temos 6 formas na verdade, a primeira forma é essa Essa daqui é a primeira forma, que foi tipo esse aura Nas suas costas, você vai clicar nela Aí vai pra forma de espada Uma forma clássica, mas muito bonita Temos aqui a forma de uma faca, mais ou menos aqui e tal Bem legal Aí tem aqui a forma de uma lança Também para se utilizar E também a forma do machado, que eu acho que é a última forma aqui dela e tal Ah não, a última não, tem a do martelo também Sendo a última forma Ao total 5 formas diferentes Tirando a forma original galera É uma arma interessante Cada forma vai ter uma certa quantidade de dano Pra você que vai dar no inimigo Essa daqui dá 13 de dano É 13 se eu não me engano Ó 1 2 hit aqui, vamos ver Tá fortinha A visão de primeira pessoa Que tá meio estranho pra mim Mas tirando isso, tá muito bom Tipo, você deve colocar Dá pra deixar na sua segunda mão aqui e tal Se eu clicar, vai mudar? Não, não vai mudar Dá pra deixar aqui ó galera Dá pra vocês colocarem e deixar assim ó Eu vou usar a espada Ah, a visão não modifica galera A visão continua igual Então É, eu não sei Talvez seja a versão minha galera A versão de mais nova Tá meio bugadinho ó Tem o bastão do óbito Aqui, bastão do óbito Aqui que ele ficou com o dama Bem bonito e muito top Temos também aqui a espada do Sasuke Que não solta raio nem nada Mas muito legal essa espada e tal Muito bom mesmo E a kunai galera Que é a sua arma inicial Essas são todas as armas Que vocês vão encontrar aqui na ADO Vamos para os modos da ADO E sim, vamos começar com o clã dos Ryugas Tendo aqui 4 formas 5 formas atualmente Que primeiro temos o modo Byakugan Bem bonito Design próprio Preto até realmente Muito bom Temos também o Byakugan Ativo Que é mais forte Do que o Byakugan normal Mas nada fora do comum Um pouco mais forte Aí tem também o Byakugan Dourado Muito forte mesmo Acho que é o Byakugan Mais forte que se tem E o Byakugan Otsuki galera Sim O Byakugan mais forte É o dourado O Otsuki é forte Mas não chega nem perto Do dourado O dourado é muito mais forte Temos também O Byakugan selado Ele é mais forte Do que o Byakugan Ativo Só que ele não é tão poderoso Como o Byakugan Otsuki Ou o Byakugan Dourado Então ele seria tipo assim Tá ali entre o nível 3 Aqui O Byakugan Dourado Último nível E o Byakugan Otsuki Lá no quarto nível Mas realmente Muito bonito O design De todas essas formas Realmente Tá muito incrível Temos também Aqui as formas Mais poderosas Da addon Toda Que são as formas Deus Otsuki Deus Otsuki Despertado Que é a forma branca Muito lindo O design é perfeito Dessa forma Eu acho muito bonito Tipo assim De todas as addons Aqui Essa daqui Tipo assim Eu achei muito lindo Muito perfeito Deus Otsuki É muito perfeito Esse Deus Otsuki Temos aqui a forma 2 Que é a forma amarela Muito mais poderosa Que é a forma branca Mas não é tão forte Como a forma azul Que é muito linda também E a forma azul Que é o mais forte O modo mais forte Da addon Toda galera Sim Deus Otsuki azul É o modo mais forte Atualmente Da addon Toda 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 Não tem nada Que bate de frente Com o poder Desse Deus Otsuki Aqui galera Ai que espirrão Tá galera Voltando aqui Olha o nível Desse daqui Um hit Você mata qualquer mob Galera Um hit Um hit Você mata qualquer bomb Tão poderoso Que ele é Deixa eu ver aqui Ele tá dando atualmente 16 de força Então ele tá dando 16 praticamente De dano galera Só que o ruim É que o modo dura 10 minutos Então tipo assim Se ele não vai ser o cara O cara enrolar 10 minutos Você perde Mas vamos para os modos Aqui Do karma Relacionado ao karma Aqui tendo vários modos Diferentes relacionados Ao karma Aqui E tal Aqui E aqui Beleza Primeiro vai ter o jogan Do boruto Que a forma básica Aqui do karma É o jogan Temos também o karma Forma 1 Tá muito bonita A parte do braço Acho a parte do olho Bem estranha Galera Mas a parte do braço É perfeita Temos aqui a forma 2 Do karma Muito linda E o boruto Ele é muito mais forte Do que qualquer forma Do karma Aqui do boruto Ele seria a forma Mais poderosa Temos aqui o modo Desativado Do jiren Do karma Forma 1 Muito linda A forma 1 dele É perfeita Forma 2 Também muito incrível Aí temos o karma Do kawa Aqui forma 1 E forma 2 Aqui muito boa Mesmo galera Muito bom mesmo E tem o karma branco Que é o karma Sem usuário Que é o do cold Basicamente Mas muito bonito Realmente Realmente muito bom Tá Temos também Aqui o Getsurigan É um modo separado Fazer o que O Getsurigan É um modo separado Mas muito bom mesmo Aí vamos ter Todos os manguekou Sharingan Tendo todos os manguekou Mostrados no anime Todos os normais E os eternos Ó Tem o manguekou Do Itachi Muito lindo Manguekou Do Kakashi Barra Obito Muito bom Manguekou Do Madara E manguekou Do Madara Eterno Tá galera Tendo o manguekou Normal e o eterno O Sasuke Mesma coisa Manguekou Do Sasuke E manguekou Eterno Do Sasuke Aí tem o manguekou Do Shizui Que é um dos mais Top de todos Realmente galera E temos agora A maldição Do Sasuke Sim galera Temos 3 formas Da maldição Primeiro Maldição Forma 1 Bem legal Só acho que o criador Só acho que o criador Tinha que põe mais perto Do personagem Essa parte Da moda Mais grudada Mas ficou muito bom Acho que com o Steve Ficou perfeito Deixa eu ver com o Steve Eles usam Não Com o Steve Também não ficou perfeito Não galera Tem que põe um pouquinho Mais perto O modo Que vai ficar mais interessante Temos também A forma 2 Que ele tá despertado Sem pena Ficou muito lindo Só essa parte do braço Que tá me incomodando Mas tirando isso Olha o design Tá perfeito Com esse manguekou Nossa Ficou muito lindo E a forma liberada Que é a forma completa Muito linda Muito linda Mesmo aqui Que é a forma total Da maldição Gostei bastante Olha Temos também Todas as formas De hiningan Temos várias formas Diferentes De hiningans Aqui Primeiro Temos aqui Vou começar com o mais fraco Que é o hiningan Do bem É muito forte Mas também Não é o mais forte De todos os hiningans Temos também O hiningan azul E o hiningan vermelho Muito lindo Temos também O hiningan dourado Que vai virar um Outsuki Tá lindo demais Esse Outsuki Sério Meu Deus do céu Tá muito top Esse Outsuki Parabéns Criador Da Adam Ficou perfeito Esse Outsuki Tendo aqui O hiningan supremo Do Sasuke Hiningan supremo Vermelho Aqui ó Pra vocês utilizarem Que é o hiningan Modo Modo Madara Tá E o modo Rikudou Das 10 caldas Galera A Adam Tá incrível Esses modos novos Estão muito lindos Mesmo Sério A Adam Cada vez mais melhorando Parabéns Criador Também Galera Temos aqui O Sharingan de 1, 2 e 3 Tomoi O básico O Sharingan de 1 Tomoi 3 Tomoi E o 2 Tomoi Os 3 tão bonitos E tal São iniciais Para o clã Uchiha Caso você que ele escolha o clã Uchiha Temos agora também Os Susanos Que foram adicionados Tendo ao total As primeiras formas De todos os Susanos Começando com o Susano do Itachi Modelagem bem simples O olho ficou um pouquinho bugado Mas tirando isso Tá muito bonito O olho do O Manguikyo do Shizui Do Shizui Do Kakashi Barra Obito Aí tem o Manguikyo do Shizui Aqui também O Manguikyo do O Manguikyo Suzano do Sasuke Suzano do Shizui Tá bem bonito E Suzano do Madara Muito bom mesmo Galera Muito bom mesmo Temos também aqui O Modo Senin Agora Tendo o Modo Senin Da Madeira Forma 1 Muito lindo Esse Modo Senin Da Madeira E a Forma 2 Que você adiciona Um Dragão de Madeira Tá incrível O design desse dragão Gostei demais Temos aqui também O Modo Senin Das Lesmas Que também foi adicionado Você tem uma lesmia No seu ombro O design ficou bem legal Muito bom mesmo Galera Temos também aqui O Modo Uzumaki E o Modo Tencingan Galera Que são os últimos aqui Primeiro Modo Uzumaki 1 Modo Uzumaki 2 E Modo Uzumaki 3 Eu achei bem básico O Modo Uzumaki E tal Porque Não vai existir Isso de 2 linha 3 linha Mas isso daqui Não atrapalha Quem curtir Vai gostar desse modo Temos aqui O Tencingan E o Tencingan Forma completa Que tá muito bonito Realmente Então galera Basicamente Essa é a Adam Tem muita coisa Pra você jogar Se divertir E tal Roupas Arbos Equipamentos E vários E vários Modos diferentes Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Agora eu vou ensinar Vocês a como tá Baixando e instalando Tudo passo a passo Então segue o vídeo Então bora nessa Então galera Primeiro vocês vão Clicar aí na descrição Do vídeo E vai redirecionar Você ao link Ou no canal do criador Aí se for o canal Do criador Você já clica lá Na descrição dele Que vai ter o link Encurtado Aí pra vocês passarem Esse encurtador É bem simples Rápido e fácil Tá? Não adianta ficar no meu aqui Vão vir aqui E vai clicar nesse quadradinho azul Aqui Clica aqui É bem simples Galera Não tem nenhuma dificuldade Vai ter que esperar Os 10 segundinhos Aqui e tal Vamos esperar aqui Os 10 segundos Já tá quase acabando E... Dá dois cliques Galera Se entrar em qualquer página Você já fecha Tem que ó Tem que carregar essa página Pronto E foi direto No meio de filho Agora é só clicar No quadradão azul aqui Após vocês abaixarem Fizerem o passo de passar o encurtador Vocês vão ter que tá Achando um aplicativo Pra tá extraindo Ou ir movendo O seu addon Eu gosto desse Esfilho Exposer Mas você também pode usar outro Ele vai tá na descrição do vídeo Vai tá aí o link Igualzinho o nome aqui Você pode tá optando Por usar ele Caso você quiser E tal Primeiro Caso você estiver usando ele Você vai clicar Entrar num aplicativo Vai puxar pro lado Vai ir até downloads Aí você vai na pasta Da sua addon Vai tá desse jeito aqui Vai tá zip Vocês vão clicar aqui em cima dela É ok É sempre isso Ok Aí vocês vão clicar aqui Em extrair Para Vai extrair Vai esperar algum minutinho Que ela tá extraindo Beleza Aí vai ter aqui ó O R e o B galera Assim todas Todas as addons Vão ter o R e o B Às vezes vem separado Você precisa abaixar primeiro o B Depois o R Mas é o mesmo jeito Primeiro vocês vão clicar aqui Vão clicar em mover Vamos lá na pasta gamer Aqui ó Pasta game Ó você vai tá já no início aqui ó Armazenamento interno Pasta game Ó eu nem sei agora qual que eu cliquei É no B Nossa eu tô confundindo aqui Mesma coisa Pasta aqui Gamer Aqui vai vir nesse B Pack Não sei o que lá Vai clicar nele E vai clicar no OK E vai mover Agora vamos para o resource pack Clica aqui Move Mesma coisa Pasta game Mojang E aqui no resource pack Tá E ok Moveu Pronto Instalado Agora você vai entrar dentro do mining collection Tipo eu vou mostrar pra vocês Os outros passos que você precisa fazer Pra não tá pegando aí No seu celular Então pessoal Após vocês entrarem no seu minecraft Aqui vocês vão clicar em jogar Criar novo mundo Criar novo mundo de novo Vocês vão entrar nessa aba E aí como ativa o addon Primeiro vocês vão aqui em pacote de texturas Aqui ó Onde eu tô com o mouse Vai aqui E vai selecionar addon Ah beleza É essa Ok Clica Confere se tá ativo Ativo Os que estão ativos são esses Ativado Vai descer aqui embaixo Mesma coisa Vai selecionar addon Com o mesmo nome Tá Ativar Se aparecer isso daqui Você coloca continua E vê se tá ativado Tá ativado Beleza Após vocês vão aqui em jogo Vão descer até aparecer isso daqui Experimentos Todas as versões Depois de dar 1.16 1.15 Aparece isso Então dependendo da versão que você esteja Está muito antiga E realmente não vai pegar addon Mas tem que ser as versões mais atuais Aí as vezes vai ter 5, 6, 7, 8 Isso daqui e tal Dependendo da versão que você tenha Você coloca Clica aqui Ativa Tem muita gente que fala Ah não precisa ativar todos Eu recomendo ativar todos Não importa qual addon você esteja instalando Porque aí não vai dar nenhum problema De faltar alguma textura Algum sei lá Algum roupa Traje Ou arma E tal Vai estar tudo ativado Não vai dar problema Não dá problema Se você ativar todos Tá galera Não tem problema nenhum Você ativar todos Eu sempre ativo todos Então eu recomendo Ative todos os experimentos aqui Todos os experimentos Tá Ok Recomendo Isso é pra qualquer addon De Minecraft que você baixar Não importa qual estilo Ou pra quem seja Addon de bioma Ou de armas Ou de roupas E tal Não importa qual addon seja Você tem que fazer essa mesma coisa Aí você escolhe Que esse aqui é o modo criativo O modo sobrevivência E pronto Joga E coloca aqui em criar E jogar Se divertir A vontade Então basicamente galera Esse é o vídeo Eu espero que eu tenha ajudado vocês Se não passe Passe qualquer dúvida Deixe aí nos comentários E uma outra coisa Reveja o vídeo Caso você tiver também Alguma dúvida Mas se não der certo Deixe aí nos comentários Que eu vou estar ajudando vocês Falou galera E até o próximo vídeo Não esqueça de deixar aquele like Para ajudar no canal Se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilhar o vídeo Com todo mundo Falou E até a próxima E até a próxima